Olá, alunos da primeira série, tudo certo? Professor Luciano mais uma vez com vocês, trazendo uma aula sobre o núcleo celular interfásico, ou seja, o núcleo celular antes de uma etapa da divisão celular. É um assunto complexo, esses assuntos do primeiro ano, da primeira série do ensino médio, eles têm uma certa complexidade, mas a gente procura trabalhar para que você entenda ele de uma maneira geral, que você possa utilizar nas próximas séries, com mais profundidade, com entendimento e tudo mais. Vamos entender bem isso aqui. Objetivos iniciais dessa aula, conhecer a estrutura do núcleo celular, beleza? Vamos entender a questão da divisão, do processo de divisão celular, com divisão do material que está dentro do núcleo, então temos que conhecer o núcleo e também entender os processos celulares realizados por esse núcleo ali, no caso da divisão. Eu sei que você sabe, qual é a principal diferença entre uma célula procarionte e eucarionte? Isso é bem tranquilo, tá gente? É algo básico aí dentro da biologia, né? A gente conhecer os tipos celulares e aquele que é o procarionte é aquela, né? Vamos lá, das várias diferenças existentes entre as células procariontes e eucariontes, a principal relaciona-se à presença do núcleo, no caso das células eucariontes e a ausência do núcleo, da membrana nuclear, da carioteca nas células procariontes. Vamos lembrar aqui que as procariontes ali podem ser exemplificadas pelas bactérias de um modo geral e as eucariontes pelas plantas, pelos animais, fungos, protistas e assim vai. Muito bem, agora uma curiosidade, gente, como que vai funcionar o teste para detecção da Covid-19, denominado RT-PCR, beleza gente? O que tem a ver com a situação que a gente está vendo ali, falando de núcleo, agora estou falando de Covid? Não, tem relação direta, porque a gente está falando de um exame molecular, tá? Analisando-se justamente o ácido nucleico. Esse exame, ele identifica o vírus e confirma a Covid-19. Para isso, esse teste busca detectar o RNA do vírus, ou seja, o ácido nucleico do vírus. Só que o vírus, ele não é uma célula eucarionte nem uma célula procarionte, ele basicamente é uma estrutura proteica com RNA dentro. E como eles fazem isso? Eles amplificam o ácido nucleico pela reação em cadeia da polimerase, ou seja, eles fazem várias cópias desse material genético, conseguindo observar ali, beleza? Tem o material genético do vírus, esse exame então, no caso, detectaria a presença ali do SARS-CoV-2 da Covid-19. Muito bem, entendendo, ele busca detectar o vírus, o RNA vírus, né? Através da amplificação do ácido nucleico pela reação em cadeia da polimerase, beleza? Beleza? Ele é o teste, é considerado o padrão ouro, o padrão de referência para diagnosticar a Covid-19. Quando que ele é feito? Quando o indivíduo possui uma grande quantidade do vírus, SARS-CoV-2, né? Especialmente já na primeira semana. Aí que tá o problema, se fizer o teste antes da primeira semana, talvez não seja detectado. Onde ele é realizado, onde é feito? Nas unidades hospitalares, através da coleta de secreções, do fundo do nariz, nasofaringe e da garganta orofaringe, aquele do palito lá, que vai lá, coleta o material para ser examinado. Limitações. Quando ele é realizado muito precocemente, após o contato, né? Essa amostra, ela acaba, às vezes, não detectando. E também coletada após o desaparecimento do vírus, depois de cerca de três semanas já de doença, já também não detecta mais nada, tá? Talvez até antes disso. Então, ele tem o seu tempo certo para ser visto. Mesmo coletando hoje, não detectando, pode ser assim mesmo que ainda esteja com a Covid, né? Então, o certo seria fazer um exame complementar depois. O núcleo, gente, ele é exclusivo das células eucarióticas. Apresenta alguns componentes básicos durante a intérfase. O núcleo está localizado no interior da célula, tá? Ele, por alguns, ele é chamado também de organela, outros não consideram ele como organela, e sim como algo à parte, mas ele está dentro da célula, mergulhado ali no citoplasma. O núcleo celular e o ciclo celular. Então, esse ciclo celular é o conjunto de fases que a célula passa, né? Com o intuito de duplicar-se, dando origem a duas novas células. Essas células eucarióticas, em células eucarióticas, ele vai ser dividido em três grandes fases. A intérfase, que é a maior de todas, né? Ela é composta pela fase G1, de crescimento, a fase S, de crescimento e duplicação do DNA, e a fase G2, que é o crescimento e preparação para o final, né? Final para que aconteça a divisão celular. Aí a gente entra na fase mitótica, fase M, que são as etapas, efetivamente, da divisão celular e, por fim, a citocinese, onde vai repartir o citoplasma após o processo de divisão. Vamos falar do dogma central da biologia. Isso aqui é importante, tá, gente? Isso aqui é quase uma obrigação sem entender isso. Não precisa decorar palavra por palavra, porque ele pode ser citado do teu jeito, do teu meio de expressar. Mas é importante entender. Durante o processo de transcrição, essa informação é transmitida para uma molécula de RNA, a qual, por fim, é traduzida em proteína. Então, basicamente, é isso. O DNA faz um pequeno trecho de mensagem através do RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai migrar até o citoplasma, onde vai ter os ribossomos e tal, e vai fazer a síntese proteica, vai converter aquela informação numa proteína final ali, tá? Uma analogia, né? Você vai ter três palavrinhas, lula, jabuti e baleia, facilmente convertida em duas escritas ligeiramente distintas, né? E convertido em produto final ali, na forma dos desenhinhos. Muito bem. Vamos a uma atividade. Analise a seguinte afirmativa. Células procarióticas não têm núcleo. Como as hemácias humanas também não têm núcleo, elas são, portanto, células procarióticas? Justifique a sua resposta. Só para entender, tá, gente? As células humanas todas, de modo geral, têm núcleo, tá? Mas as hemácias, durante uma fase já da vida delas, uma fase final, elas vão perder o núcleo para ganhar mais agilidade e tudo mais. Assim mesmo, como elas não têm núcleo, elas são consideradas células procarióticas? Pensa um pouquinho e a gente já volta. Música 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 Então, beleza, pessoal. Vamos entender aqui. Afirmativa é falsa, pois as precursoras das hemácias perdem os núcleos por diferenciação a fim de transportar mais oxigênio. Uma diferenciação no sentido de otimizar a sua capacidade de carregar o gás oxigênio, tá? Então, isso é uma afirmativa falsa. Ela não se tornou procariótica por causa daquilo. Ela é uma célula eucariótica diferenciada. Muito bem. A intérfase, então, vamos falar justamente que é o tema central dessa aula, o núcleo interfásico, né? A intérfase ocorre antes da difisão celular e é por isso o espaço de tempo que a célula não está se dividindo. Mas mesmo não estando se dividida, ela não está parada, tá? Ela está numa certa atividade. Então, temos a intérfase, aí temos também ali, num segundo momento, a duplicação do conteúdo genético de dentro dessa célula, tá? Esse conteúdo genético precisa se ampliar para que quando ocorrer a divisão, a mitose principalmente, aquela quantidade não seja repartida no meio. Então, ela precisa se duplicar, ela tem uma quantidade X, precisa fazer o dobro daquilo para na hora da divisão dividir igualitariamente. Ok. O que ocorre, então, nessa fase intérfase? Falei que ela não fica parada, não fica parada nesse processo. Ocorre a duplicação do DNA, aumento de tamanho e volume da célula, ou seja, ganha mais capacidade, mais corpo, né? Ela vai continuar produzindo proteínas e outras moléculas que são importantes para a divisão celular, são importantes para a própria célula e também são importantes previamente para o processo de divisão celular. E também, nesse processo, ela está armazenando energia para que ocorra a divisão celular. Lembra lá do ATP, da moeda energética que é necessário? Então, ela também vai utilizar ATPs durante esse processo, vai utilizar a energia para fazer todas as etapas desse ciclo. Muito bem. Como o DNA cabe no núcleo? Então, uma curiosidade, tá, gente? O DNA, ele, assim, se for esticado, ele vai por quilômetros, né? Mas, assim, ele precisa ficar compactado dentro do núcleo, tá? Dentro do núcleo celular. Então, existem proteínas chamadas estonas, que elas vão funcionar como bobinas, onde esse DNA vai se enrolar nela, né, em várias estonas. Então, ele vai passando, enrola aqui, passa, enrola na outra e vai formando isso daqui. Esse complexo, DNA mais estonas e outras proteínas estruturais envolvidas, vai ser chamado de cromatina. O material genético que está no núcleo, basicamente, é cromatina, que numa determinada fase ali, depois a gente vai ver, ele vai ser chamado de cromossomos. Ele vai atingir um outro aspecto, um aspecto de um palito ali, né? Cromatina, nós temos dois tipos. A eucromatina, que é prevalente em células ativas na transcrição de genes, e a heterocromatina, mais abundante em células inativas ou menos ativas dentro do nosso organismo. Então, vamos ter ali os dois tipos. Mas vamos a uma atividade. O fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal. Veja bem, elemento que proporciona a melhor hidratação dos cabelos. Então, ele está associando o DNA vegetal a uma melhor hidratação dos cabelos, tá? Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, o que podemos dizer a respeito desse produto. Então, realmente, o fato dele ter DNA vegetal tem uma relação com a hidratação dos cabelos, eu dou um tempo para você pensar, mas tem uma pegadinha nessa história. Daqui a pouquinho a gente já volta. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, basicamente, uma fita serve de molde para a construção de uma outra fita nesse caso. E a fase 2, que antecede a fase do que vai ser divisão celular ainda, depois, efetivamente, o intervalo G2 ocorre após esse DNA se duplicar e antes da fase final de divisão, a fase mitótica em si. Assim como em G1, há síntese de proteínas e moléculas que vão participar da divisão, além de um crescimento adicional que é necessário justamente para entrar nessa fase final de divisão. Depois, tanto na fase 2, na G1, perdão, quanto na G2, ocorrem pontos de checagem, né? Feitos por moléculas de controle, ou seja, a verificação do que foi produzido, tipo um teste de qualidade ali que a própria célula realiza antes de fazer o processo final de divisão. Por exemplo, uma representação gráfica aqui, de todas as fases, fase G1, fase S, a fase mitótica, depois, novamente, iniciando o ciclo G1 e tudo mais. Num ciclo celular com duração de 36 horas, por exemplo, 35 delas seriam de interface, fase somente uma de mitose, ou seja, somente uma efetivamente é de divisão. A grande maior parte, ou seja, de 36, 35 unidades de tempo seriam justamente nesse preparo da intérfase, né? Fase G1, fase S, fase G2 e apenas uma unidade de tempo efetivamente para o que a gente chama de divisão mitótica, né? Ou seja, mitose. Então, vamos retomar ali aquilo que a gente viu, gente. Nós conhecemos a estrutura do núcleo da célula e compreendemos o funcionamento dessa célula durante a fase de intérfase no ciclo celular. Gente, muitas informações ali ficam, são complexas, né? Elas podem te confundir um pouquinho. Por isso é interessante você listar, colocar no papel fase G1, fase S, fase G2, elencar os pontos principais de cada uma delas, tá? Depois, sim, depois quando entrar na fase da mitose, aí vão ter outras etapas que vão ser vistas num outro momento e que você daí vai se interar super bem. Você vai dominar esse assunto, você vai arrasar na prova e lá na frente, quando você for fazer vestibular, você vai lembrar muito dessa aula e vai ver que você aprendeu certinho. Ok, gente? Espero que tenham gostado e até uma próxima. Valeu!